Oi, meu nome é Thabiris Ferreira, tenho 16 anos, sou do Rio de Janeiro e participei da MGT Academy. E agora eu me sinto bem mais preparada para o evento. Sei que foram aulas extremamente incríveis e sensacionais. As aulas nos prepararam muito para o evento. Com certeza agora já sabemos o melhor a ser feito no dia do evento, nas competições. Foram aulas importantes para mim e com certeza para todos que assistiram. Eu só tenho a agradecer mesmo ao Marcelo por estar nos proporcionando essas aulas e trazendo sempre conhecimentos e mentorias para nos prepararmos para o grande dia em Campinas.